Olá, durante a última sessão plenária da semana, a deputada doutora Viviane defendeu a PEC que aumenta em 1,5 o fundo de participação dos municípios. Da tribuna, a deputada falou ainda sobre o projeto de lei que reduz para 8% a alíquota da contribuição previdenciária das cidades. Ainda durante os trabalhos no plenário, o deputado doutor Iglesio fez um alerta aos jogos online que provocam vício em apostadores. O deputado chamou atenção ainda para casos suspeitos de fraudes exatamente em apostas online e cobrou fiscalização dos órgãos competentes. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima!